Música Rapaziada, mais um Acordando com o Resenha do Leão. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo é o das 6 da manhã, tá? Olha só, eu quero trazer para você um trechinho de uma entrevista do Fábio, Fábio Mota. Ele se emociona no início, só que você, eu, todos nós já estamos careca de saber das dívidas do Vitória. A gente já sabe de tudo, de transfer ban, de dívida fiscal, dívida trabalhista. A gente já sabe de qual é salteada, até os valores, né? Mas eu digo pelo menos eu. Tem alguns detalhezinhos dessa fala dele, que você vai entender o que eu estou falando. Que é surreal, velho. É algo assim, que é o imaginário, é o imaginário. Ele diz aí na entrevista, que o Vitória não tinha dinheiro para pagar a conta da Sky. Meu amigo, uma conta de Sky é 150 reais. É 200 contos. Aqui em casa é normal, às vezes, eu não pagar. Mas um clube, irmão, que arrecada milhões, não sobrar 200 conto para você pagar uma Sky. Você sabe o que é isso, velho? Um clube de futebol, onde a sua base, os seus meninos, seus jogadores lá... É normal você acordar, tomar um café da manhã, almoçar, um café da tarde e jantar. Três a quatro refeições por dia. Os meninos só tomavam uma refeição, irmão. Uma. Era uma sopa lá que fazia. Uma refeição por dia. Esses mesmos meninos da base não tinham um sanitário... Desculpa a expressão, velho. Para dar uma mijada, velho. Para dar uma cagada. Você está de brincadeira, velho. Fazer suas necessidades... Desculpa falar assim, mas é bem abertamente o que eu estou querendo falar para você aqui. Chega a ser algo imaginário. Observe como esse homem pegou o clube, velho. Dilacerado, literalmente, em todos os aspectos que possa imaginar. Escute aí para você ver. Eu sei que você está careca de saber já, já está enjoado. Mas eu acho muito estarrecedor isso. Essa parte da Sky, dos sanitários, da alimentação. Escute aí, eu tenho mais uma coisa importante para lhe dizer. E eu já volto após a fala dele. Está certo? Vamos lá. Pré-campeão brasileiro, tantos avôs de tantas pessoas, tantos amigos que perdemos agora nessa pandemia. Enfim, eu acho que é um título que vem coroar um trabalho de uma equipe. Eu costumo dizer que eu sou presidente do Vitória por acidente. Na verdade, eu sou torcedor do clube. Eu larguei a minha vida pessoal. Eu larguei a minha vida de trabalho e me dediquei dois anos e um mês ao Vitória. Entreguei tudo de melhor que eu podia ter dado pelo Vitória. Todos os contatos que eu tinha, todos os contatos que eu tinha para levar patrocinadores para o clube. Todas as relações que eu constitui numa vida de 53 anos, de ter ocupado tantos cargos públicos na esfera estadual, municipal, nacional. Todas as amizades que eu tinha. Eu levei tudo isso para dentro do Vitória, para tentar salvar a equipe. Assumir o Vitória no pior momento da história do Vitória, onde o Vitória estava na Série C do Campeonato Brasileiro, com 23 milhões de transfer ban. Era transfer ban de Universidade Católica, transfer ban de Boca Juniors, transfer ban de Walter Boa, transfer ban de Jordi Caicedo, 30 milhões de dívidas de CNRD, 30 milhões de dívidas de Justiça do Trabalho, 117 milhões de NSS, FGTS e Impostos Federais. 5 milhões de dívidas de ICMS, 10 milhões de dívidas do Banco Central, 15 milhões de dívidas de IPTU. Enfim, foi esse retrato que eu encontrei no clube, com 6 meses de salários atrasados de funcionários, 4 meses de atletas, os meninos da base com uma refeição única e sem receber a bolsa auxílio, que não tinha como receber. O patrimônio completamente deteriorado, até o estádio, o Manoel Barrada, o último jogo contra o Vasco, tinha lagado naquela época, você não tinha mais. O Vitória devia 180 mil, a empresa que prestava serviço, que já tinha abandonado, manutenção do gramado, do estádio, que tinha abandonado a manutenção dos campos de treinamento, certo? Os campos da base lá em cima, em situação calamitosa, dava dó, dava assim piedade os campos lá em cima. Não tinha drenagem, os meninos não tinham que fazer necessidade fisiológica, não tinham que trocar roupa. para a concentração aos frangários, a Sky da concentração cortada, até a Sky da concentração estava cortada. Então, era uma coisa assim de terra arrasada. Parecia que tinha tido um bombardeio, uma guerra no Barradão. Bom, é isso, talvez você já tenha até visto essa entrevista em algum lugar, em algum momento, mas, e às vezes, pessoal, eu vejo torcedores, o Vitória está na Série A, certo? Vitória é Série A, Vitória é time grande da Série A. Subimos agora, é outro patamar, mano. Mas, às vezes, eu vejo torcedores um pouco, sabe, pisando fora da casinha. E quando o Ítalo, por exemplo, fala assim, ó, gente, nós não vamos trazer ninguém de nome. O cara que é de nome, o cara que é 300, 600, 1 milhão por mês, eu não quero esse jogador aqui, não. E o Ítalo, ele está fazendo o papel dele dentro da condição que o clube está entregando a ele. Você acha que se o Vitória tivesse condição de pagar um milhão de salário a alguém, o Vitória não pagaria? Pagaria. 500 mil, pagaria. 400 mil, pagaria. Mas, não existe mágica, existe planejamento. Uma das coisas importantes que eu achei que ele falou, foi o seguinte, nós não vamos trazer jogador porque eu gosto do jogador, porque um analista nosso gosta do jogador. Não. Nós traçamos um perfil. Nós traçamos um perfil de atleta que nós queremos. E quem vier vai ter que se enquadrar dentro disso que nós planejamos. Isso é muito importante. Esse estudo mais técnico da competição, dos clubes que subiram, que desceram, que se mantiveram. Cara, eu recebi aqui, eu estava vendo uma matéria que diz assim, atacante espanhol, atacante espanhol, Gessé Rodrigues e o volante grego Andréa Samares do Curitiba. Esses dois caras juntos ganham mais de um milhão de reais, cara. Fizeram o quê? Fizeram o quê no Curitiba? O Curitiba desceu, foi o primeiro time a consolidar a sua descida para a Série B. Então, dinheiro ajuda muito. Mas não quer dizer que o cara que ganha 500 mil entrega mais do que o cara que ganha 200. Nem sempre é assim. O cara, às vezes, que ganha 500 mil é um cara cheio de vaidade, irmão. Por exemplo, eu vejo a galera falando, Davi Luiz e Marinho. Davi Luiz e Marinho no Vitória. Velho, Marinho até que ainda dá um caldo, eu acho. Corre. Né? Mas Davi Luiz, irmão. Davi Luiz está mais para lá do que para cá. Jogador caríssimo, que ganha um horror de salário. Tu acha que esse cara que já jogou no Chelsea, velho? Jogou no Porto. Jogou no Paris Saint-Germain. Jogou no Flamengo. Vai vir para o Vitória correr? Não vai não, pai. Não vai não. Vai vir lenhar, lascar o nosso clube. Vai vir lenhar e lascar o nosso clube. Quem te garante isso, Marcos? Eu vou lhe dizer quem me garante isso. Aroca. Cleiton Xavier. São perfis iguais. Jogador que está em fim de carreira, amigo. Não dá. Então, está certo, velho. Nós precisamos de jogador com vigor físico. Que venha querendo crescer na vida. Que venha querer comer a bola. Se dedicar, abraçar o clube. É isso que nós precisamos. Rapaz, a gente não vai conseguir. Tire da sua cabeça. Nós não vamos conseguir competir com Palmeiras e Flamengo. Tecnicamente falando, não dá para competir. Agora, meu amigo, se a gente tiver esses cão caçador doido, bicho solto, que corra os 90 minutos, que saiba dar um tapa na bola, que tenha uma noção tática, que seja um treinador, né? Não estou nem falando aqui de Condé ou outra pessoa, mas um treinador que saiba orientar esses caras, saiba armar um esquema legal, defensivo, saiba fazer um trabalho de transição rápida. Meu amigo, pode perder para o Flamengo ou para a Palmeiras? Pode. Mas vai entregar caro, velho. Vai entregar caro. Esse é o perfil, velho. Jogador que venha para cá, claro, jogador que saiba jogar, que tenha entendimento tático, que tenha uma certa, o mínimo que seja de qualidade técnica, que sabe dar um drible, jogador de velocidade. Mas, sobretudo, esses caras que vestem a camisa, como esse elenco da Série B, que os caras abraçaram e falaram, vamos junto, vamos levar o Vitória para ser campeão. É disso que o Vitória precisa. Tecnicamente, não dá para competir. Esqueça isso. É surreal. Você, igual, por exemplo, está aí o Bahia agora, né? Ah, se ficar na Série A, vai investir 300 milhões. Meu amigo, meu amigo, só um jogador que o Flamengo trouxe foi a metade disso. 150 milhões em gestos. Não vai competir, velho. Não vai competir. Isso é tiro no pé. Então, eu queria passar para você esse entendimento de como o nosso clube estava, o processo que estamos vivendo e realmente acreditar no trabalho de Ítalo, de Fábio Mota, daqui para frente. Não vai ser uma Série B fácil. Eu vejo o Fábio Mota dizendo toda hora, ah, nós vamos brigar para o Sul-Americano. Não vai ser fácil. O Vitória pode até chegar no Libertadores. O Vitória pode até, talvez, brigar pelo título. Nada é impossível. Mas não é fácil. Não é fácil você encaixar um time. Porque ficou uma base, está ficando uma base, está sendo mantido uma base. Mas vai chegar jogadores para se encontrar com essa base e vai fazer uma mistura, velho. Talvez jogue o Wagner, mas talvez não jogue o Camutanga. Jogue o Zagueiro que o Vitória vai contratar. Talvez jogue o Zeca, mas não jogue o Edson Lucas. Talvez jogue o lateral esquerdo que o Vitória vai contratar. Aí, Dudu e Rodrigo Andrade se renovar. Talvez jogue só um dos dois e o outro que o Vitória vai contratar. Aí tem Osvaldo e Castilho. Talvez jogue o Osvaldo. Castilho vai para o banco, vai entrar outro que o Vitória vai contratar. Léo Gamalho vai para o banco, vai entrar um centroavante que o Vitória vai trazer. Mateusinho vai para o banco, vai entrar um meio que o Vitória vai contratar. Observe que você mantém uma base para ter o entendimento de jogo, ter o entrosamento que já existe. Mas vai chegar jogadores novos. É como se estivesse começando um trabalho novo. Isso requer tempo para ganhar consistência. Para isso vai ter o Baiano, o Nordeste, a terceira fase da Copa do Brasil. Para quando você chegar em abril, você ter pelo menos uma equipe competitiva. E aí começa a Série A. Não pense a você que vai ser fácil. Vai ser isso aqui, irmão. Por isso o Vitória precisa da sua ajuda. Quando o Vitória perder um jogo, dois jogos, três jogos, não desassocie não. Não, 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 não. Não faça isso. Continue firme. Acredite. O Vitória já lhe deu provas para você acreditar. Na Série C, na Série B. E assim vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Então, desculpe eu me estender no vídeo. Acho que passou aqui de não sei quantos minutos. Fora do normal nossos vídeos, né? Mas é importante esse entendimento, torcedor. Beleza? Então, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando a você que o vídeo tem oferecimento de Uniagro. Na Fazenda do Estádio Agro em todos os campos. Se puder deixar o like. E se puder se inscrever no canal. Nós também agradecemos, tá bom? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti